Ora viva! Então, hoje temos aqui uma Digitec RP300, que eu não tenho muita experiência na utilização desta pedaleira. Bastante robusta. Carcaça de metal. Está em bom estado. Só porque a parte de baixo não possa afetar o componente. Ela é ligada a um transformador de 9V. E pronto, tivemos então a experimentar. Este vídeo vai ser feito em duas partes. A primeira é aqui a ligação, experimentar alguns passagens e depois testar com uma guitarra. Vamos aqui à primeira parte. Estão a ligar aqui na parte posterior. Aqui na parte de baixo. Agora aí está, RP300 versão 1.0 e aqui está automaticamente selecionado o som. Clicando aqui, ele vai aqui apresentando algumas opções. Aqui também. Isto deve ser um A.A. de baixo. Enfim, tem aqui várias opções a considerar. Aqui tem dois canais. A e B. Depois tem que experimentar isto. Tem aqui um botão de Game. Um de Bass. Mid Level. E este é o Master Level. Em que vai do zero até 99. Tchau. 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 Tchau.